Seguem! Já dá logo gostei desse vídeo, porque eu fiz essa letra agora Tomando banho, meu Deus do céu, eu sou muito inteligente Lide com isso Tudo bem, mamuzinho? Graças a Deus, vamos botar uma palma Que tá todo mundo felizinho aqui hoje Graças a Deus E olha o que eu fiz? Um cropped Da minha coleção de camiseta que vende lá na Cômex Vou deixar o link aqui embaixo Não podia faltar um momento de abadinhos Como eu já fiz um jabá das minhas camisetas Que vende lá no site da Cômex Eu também gostaria de falar que o batom que eu estou usando É o Pink Bumblegan da minha coleção Batomze Evelyn Regli, que vende lá no site da Essência de Pós E eu vou deixar o link aqui embaixo também Para vocês, se vocês quiserem conhecer, tá? De repente, sem compromisso Não é lindo? Lindo, meu batomzinho Vamos falar aqui de mulher pra mulher E de mulher pra homem também Porque não tem só mulher aqui também, não Olha bem pra tu Olha bem pra tu Olha bem pra tu Olha bem pra você Tu ainda tá dando desculpa por quê? Porque tu gosta de fazer a Maria do Barro Sofredora? Tu gosta de fazer a Paulina da Sofrência? Para! Tu tá dando desculpa pra você mesmo Será que tu não percebeu isso? Eu não entendo as pessoas Eu não entendo as pessoas, senhor A pessoa sabe que tem que tomar atitude na vida Mas fica dando desculpa Fica dando desculpa pra ela mesmo Não tomar atitude que ela sabe que ela deveria tomar Entendeu? Essa é a confusão aí mesmo Tá se enganando a si mesmo Nossa, que concordância Chama a professora do português aí Está enganando a si próprio 10 desculpas que você está dando para você mesmo Pra não largar o boy ou a mina que não te faz feliz Ah, foram tantos anos juntos O que importa, meu amor? Tu vai arrumar outro, se der certo Tu vai ficar o dobro de tempo que tu ficou com esse Sai disso, porque a vida não é cadeira Pra tu ficar acomodada Entendeu? Acomodada, ó Acomodada na cadeira Ah, não posso desistir assim tão fácil Eu tenho esperança que ele ainda vai mudar Eu até concordo Se você não tivesse nessa esperança aí há mil anos, né, querida? Se não mudou até agora, nada mudará Não adianta tu falar que ando devagar Porque já tive pressa E leva esse sorriso porque já sofri demais Que tu vai sofrer se tu continuar nesse criança Espera sair Fiquei até sem ar Hoje eu não estou falando coisa com coisa Mas tu entendeu, né? Ah, eu não vivo sem ele Sem ele, minha vida acabou Ah, não Não, não, ah Amor, eu não sou ninguém sem Jesus Imagina eu orar e não ter pra quem orar Oi, ninguém Tudo bem? A gente não vive sem o quê? Sem comer Ah, eu vou passar um mês sem comer Passou um dia? Não comia Passou outro dia? Não comia Chegou o terceiro dia do caidura Isso é não viver sem uma coisa Se tu tira essa coisa, tu realmente morre Agora tu falar que não vai viver sem ele? Sem ela? E o mundo vai acabar? Dramático, Nilda Maria Dubai Ah, tudo bem que eu sou a outra Mas ele disse que ele nem ama mais a namorada dele Que eles já não estão bem há muito tempo E que é só uma questão de tempo pra ele terminar com ela E ele disse pra mim que ele nunca amou ninguém como ele me ama Ha! Diferentona Exclusiva Amada Isolatrada Salve, salve Diário de uma paixão O cara fala um negócio desse pra você Tu fica como? Mas não é bem assim não Meu amor, a regra é clara Se você tem um relacionamento Respeito Se você não tem Respeito dos outros Se ele não tá respeitando dele Problema dele Quem tem que se dar o respeito É você Tá? Já começou que ele não respeita a namorada Tu acha que ele vai respeitar você? Diferentona Exclusiva Diário da paixão Tá querendo enganar quem? Que você desculpa aí Não terminou e nem vai terminar Apesar de tudo Ele é um cara muito legal E muito trabalhador Falou o Tribunal Regional do Trabalho Meu amor Ser legal e trabalhador É o mínimo que uma pessoa pode ser na vida Principalmente se o nosso país Não passa fome Coitada A pessoa só não fome Tem muita gente legal Trabalhando Que tu pode conhecer, tá? E pra voltar As desculpinhas Que tu dá pra voltar Pra voltar Tu faz nascer Alô do sol E desculpa pra voltar Dessa vez Vai ser diferente Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Nossa, como eu tô musicando hoje Meu amorzinho Vai na fé Quer sofrer? Vai Mas bota uma coisa nessa tua cabeça Pal que nasce torto Nunca assim direito Menina que requer a mãe Pega na cabeça Um a cada um milhão que muda Tu não quer ser esse um em um milhão, né? Ah, eu tenho medo de ficar sozinha Que isso? Que palhaçada que é essa? Para de atribuir a tua felicidade a um ser humano Tu não nasceu grudada nem com a tua mãe Saiu da barriga Cortou o cordão brilhado? Acabou Tu pode ficar sozinha? Não sei Talvez, quem sabe Se for o seu destino Vamos fazer o quê? Não pode brigar com o destino Mas tu quer adivinhar o futuro Imaginar você Não dá chance nem de conhecer outra pessoa Já se for ficar sozinha Eu, hein? Eu tenho dedo poder no amor Minha filha Não coloca a culpa no dedo não Que ele não tem nada a ver com isso O dedo só aponta, ó Pra onde tu escolhe As escolhas são suas Quando tu tá dando desculpinha Lá no fundo Lá no fundinho Tu sabe Tu sabe que vai sofrer Que tá fazendo errado Que tem que tomar atitude Tô mentindo Sabe o cérebro? A partir de hoje tu vai usar Porque não foi colocado aí à toa E se não é você Que não tá usando o cérebro Marca a tua amiga Que tá precisando usar Marca a tua amiga Que precisa parar de dar desculpa Pra ela mesma Pra parar de sofrer Pra seguir a vida dela Dá um gostei nesse vídeo Em prol do mundo Vamos dar o mundo Todo mundo precisa parar De dar desculpa pra si mesmo Para de fazer merda na vida Então tu dá um gostei nesse vídeo Tá? Vamos fazer um bem E se você lembrou de alguma desculpa Que eu esqueci de falar aqui Comenta aqui embaixo Que eu quero saber As desculpinhas que você anda dando Por aí, tá? Ah, e agora Por sucesso a gente só Da minha amiga Gabi Que ela não é mais leitora Agora ela não é mais minha amiga Minha amiga, né? Tu dói, me dá várias ideias Tá? Beijo, Gabi Agora vai ter videozinho exclusivo No Facebook Tu já me segue no Facebook Tu não me segue no Facebook Que eu sei, pará Me segue lá no Facebook Facebook.com.br É do babado Ou então você busca por Evelyn Regli Sou eu Me segue lá no Facebook Vai ter uma partidinha desse vídeo lá, tá bom? E as 100 primeiras pessoas Que compartilharam esse vídeo Pra mostrar pro mundo Pra ajudar esse Brasil Eu vou responder As 100 primeiras pessoas Que compartilharam esse vídeo, tá bom? E você quer falar comigo? Ah, mentira Tu quer falar comigo mesmo Quer bater um papo? Quer saber o que eu ando fazendo da vida? Então tu me segue lá no Instagram Evelyn Regli No Twitter Que eu adoro bater papo no Twitter agora Todo dia agora Eu tô lá no Twitter Batendo papo com vocês, tá bom? Então Evelyn Regli também Se você quiser saber mais Do meu dia a dia O que eu ando fazendo em casa O que eu ando fazendo na rua O que eu ando fazendo por aí Me segue lá também no Snapchat Que é tudo Evelyn Regli, tá bom? Sobre um assunto específico Se você falar Ah, eu preciso que a Evelyn fale sobre isso Estou sofrendo Estou na sofrência, senhor Deixa aqui sua sugestão de vídeos Que eu vou gravar pra vocês, tá? Porque o que vocês pedem Eu faço, cara Isso é muito legal Então deixa sugestões de vídeos aqui Se você quiser participar Dos próximos Babados da Vida Se você tiver um babado da sua vida Para me contar Tu manda por e-mail Contato Arroba É do babado Ponto com ponto BR O seu vídeo pode aparecer aqui No Babado da Vida, tá? Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau